Eu amo ela que fez o meu vestido de casamento, muito bem, por sinal, vocês já viram como é que tá bonito lá embaixo, ela decorou, arrumou, colocou flores e tal, fiz uma coisa chiquérrima. E já deu pra notar que eu não tô mais com aquela cara lavada que eu tava, né, quando vocês me viram lá no hotel, tava fazendo aquela preparação, as massagens e tudo mais. Porque o Isnaldo já me maquiou, ele que é um maquiador que veio aqui pra tentar melhorar um pouquinho o visual, entendeu? Isnaldo, uma noiva, é difícil fazer. Não, a gente apenas tem um segmento de uma consultoria de beleza, né, pra nós, diante dos detalhes, né, eu digo de uma tiara, de uma peça que você venha colocar, do próprio vestido, você faz a harmonia, né, o jogo ali, pra ficar bem natural, né, pra ficar bem harmonioso, bem equilibrado, pra nem ficar exagerado, nem de menos. E o que é mais importante, assim, você fazendo uma maquiagem de uma noiva? Olha, a preparação, né, a preparação antes, você ter uma boa higienização de pele, pra que a maquiagem tenha uma absorção legal, um efeito legal também na fotografia, na parte de filmagem, né, a parte de cabelos também, preparar o cabelo, tonalizar o cabelo, pra também ter um efeito legal. E tem aquelas noivas, assim, que falam assim, ah, eu quero um rosa choque no olho, eu quero um batom abóbora, aquelas coisas assim, bem escabrosas, você diz, ah, acho que não vai ficar legal, tem? Ah, sim, tem, quando quer usar, a gente pode usar da maneira, do gosto, né, do perfil também da pessoa, tem gente que gosta da coisa mais discreta, tem gente que gosta da coisa mais carregada, bem, dentro de uma tendência, ou então mesmo dentro do perfil, aí vai do gosto também. Agora, gente, o trabalho dele não é fácil não, quer ver, vê se vocês encontram a tiara, a coroa que tá aí dentro do quarto, vou mostrar pra vocês, a coroa que a Ludinho Oliveira fez, e aí eu mostrei a coroa pra o esnaldo, e ele, aí em cima dessa coroa, é que ele vai fazer, entendeu, todo o trabalho, olha que coisa linda, né, bonita, gente, olha. Um trabalho todo medieval, né, todo, no estilo medieval, anatômico, é um design anatômico, pra que tenha um encaixe bem interessante também. É, não vai ficar assim, entendeu, gente, mas eu vou colocar só pra vocês verem, olha só, ela encaixa na cabeça, olha só, e não sai, entendeu, então é claro que o cabelo não vai ficar desse jeito, vai ser preso, tal, vai colocar, vai fazer uma trança e tudo mais, então, quer dizer, a partir disso, ou seja, do que a noiva vai usar na cabeça, é que você faz todo o resto. Isso, é que faz o design de penteada, exatamente, o terno, o fechamento, né, eu digo, o acabamento também, depois da colocação da tiara. Obrigada, viu, esnaldo, obrigada mesmo. Aqui é uma pessoa linda dessa aqui, é muito fácil, né. Que exagero, olha só, gente, então, a gente se vê, né, agora tá faltando pouquíssimo, tá bom? Tá o casamento do Luciano do Vale, aí o Luciano Bonito entrando com a mãe dele, tá entrando com a mãe dele, a festa foi no buffet Blue Angel, lá no Recife, convidados especiais, e a Luciana do Vale, ela se transformou, tavam as Demoselle Toné, os meninos também, o Luciano tá aí, feliz da vida com o casamento, era tudo o que ele queria, olha como ela tá bonita. E emocionada, não é? E ela se transformou numa espécie de sinhazinha, né, aliás, a sinhazinha mais famosa do Recife, porque esse vestido aí é um vestido temático, inspirado nos trajes das holandesas, colonização predominante no Nordeste, nos séculos 16 e 17. Olha aí, a mãe do Luciano também tá tirando uma lágrimazinha, o canto do olho, a coroa que eu falei, a coroa de ouro puro na cabeça, que foi especialmente confeccionada, esse, esse, esse pastor que está aí, é o pastor Paulo Garcia, da Igreja Anglicana, o mesmo que casou Pelé e Assíria, o mesmo que casou os dois. Olha a felicidade dos dois, olha o Toquinho, deixa o Toquinho tocar um pouquinho aí, o Toquinho foi lá com o violão e mandou ver. Aí é o momento, esse, você tá dispensando, Sheila, esse momento aí, ó, a cerimônia das alianças, quer dizer que não vai ter nem aliança, não tem guardamento? Pode ser que mude, é uma ideia formada hoje, os anos muito, são muito novinha ainda, a vida vai me ensinar muitas coisas, quem sabe eu vou lá de Belgrinalda. Vamos ver então as pessoas que vão falar sobre o casamento e mais imagens, Luciano do Vale e Luciana. Agora então é o Luciano do Vale e a Luciana do Vale. Esse coral aí é da própria igreja anglicana, que lá esteve especialmente pra homenagear os noivos. Bom, Maurinho, é um prazer muito grande estar aqui, estar com você, estar com o Luciano, poder abraçar o Luciano nesse dia maravilhoso, e nesse dia muito feliz, e poder expressar a beleza dessa festa. E pra nós que gostamos tanto do Luciano e da Luciana, é uma felicidade, um prazer muito grande acompanhar esse dia muito importante na vida de ambos. Mauri, eu tinha que vir no casamento do Luciano, e tinha inclusive que ser padrinho. Ele me distinguiu com essa linda flor de prata, que foi o símbolo que os padrinhos usaram nessa festa. Onde foi uma festa diferente, Mauri. Foi um reverendo da igreja anglicana, que aliás já conhecia, porque ele havia casado Pelé. E foi uma linda festa, ao ponto de ele dizer ao Luciano uma coisa que eu achei muito interessante, que uma vez perguntaram a Agatha Christie, que tal era a experiência de ter vivido tantos anos casada com um arqueólogo. E ela disse assim, ótima, porque quanto mais eu fico velha, mais ele cuidou de mim melhor. E ele não disse isso, a Mauri, creia, para o Luciano. Ele disse pra Luciana. E nós brindamos todo com uma linda champanhe. Bom, Mauri, estamos aqui no casamento do Luciano e do Vale. Brincadeira, me deu até vontade de casar de novo. Luciano tá lindo, Luciana também. Enfim, você fez falta aqui. Pena que você não tá aqui pra dar um abraço. De qualquer forma, tá aí um abraço corintiano. Primeiro lugar, classificação. Um abraço meu de coração pra você, querido. Até a próxima. A Mauri é um prazer estar participando aqui do Flash. E um prazer ainda maior. Tá aqui no casamento de Luciano e Luciana. Um casal perfeito. Um casal totalmente envolvido com esporte. Eu desejo pra esse casal toda a felicidade do mundo. Que eles muito bem merecem. E você, telespectador da Bandeirantes, aguarde que em breve nós teremos uma nova televisão da Bandeirantes aqui na cidade do Recife. Esse é o grande surpresa nossa pra virada do ano. Amarinho, um forte abraço. Estamos aqui, né? Recife, uma festa maravilhosa. Um casamento muito lindo. Eu acho que Luciano e Luciana estão de parabéns. E todo mundo, né? Toquinho. Deu um show no violão, que é uma coisa normal. E nós tivemos Santana também cantando. Comandante Rolim não parou de falar um segundo no casamento ao meu lado. Fico muito feliz de estar aqui nesse evento, nesse casamento, aliás. Muito importante para o Luciano. E eu, feliz de ser um dos padrinhos. Amarinho, é muito prazer em estar aqui no seu programa. Eu tive a grande alegria, a satisfação de vir ao casamento do Luciano do Vale com a Luciana, que agora é a Luciana do Vale. Então eu fico muito feliz de dizer publicamente da grande amizade que eu tenho pelo Luciano do Vale e da felicidade que ele encontra agora. Eu trabalhei junto com o Luciano do Vale 27 anos. Então, além da grande admiração profissional que tenho por ele, sei que se houve uma pessoa, como todos nós, mas especificamente ele que buscou a felicidade e busca a felicidade, é o Luciano do Vale, que felizmente agora encontrou, afinal de contas, como ele próprio diz, amar é ser dois e não ser mais do que um. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.